Salve rapaziada, mais um episódio da nossa moto nova R15 Hoje, troca de pneu, troca de relação, troca de peão, troca de tudo, top pig, tudo, tudo Estamos aqui com a, olha o tamanho É igual ou diferente? É certo Aí, vai dar bom É nada aí, criança, qual que é a novidade? Vai dar bom, que corrente de ouro, olha Arrumamos a douradona É bom, tem Nossa, mas o tamanho certinho Vai dar bom, vai dar bom Mano, se, olha, mais abençoado, sabia? É muita sorte, mano Foi uma moto dessa, veio lá da Tailândia Nós tinha uma corrente no estoque que é o mesmo tamanho E ainda é passe fino Passe fino, 420 rapaziada, olha Corro de alumínio Aí, olha Aeronáutico E a coroa, pode revelar ou não? Ainda não, vamos ver Revelar para ninguém, não vou revelar para ninguém não, né Os caras nem imaginam de que moto que é essa coroa aqui E eu já tive essa moto Aí, olha, então a galera vai saber Eu já tive a moto Ah, eu tive várias motos, né? Galera vai saber Tem um cara, amigo meu Que tem uma também, mas não posso falar, senão os caras sabem Tem uma sem caralho ainda Ai, caralho Quem será? Então tá aqui, rapaziada O pião, a gente não descobriu de que moto que é, mas O pião eu vou manter o mesmo Coloquei uma coroa ali, 3 dentes menores de alumínio No passe 420, tá? Então tiramos essa corrente aqui, olha E tirei o pião O neguinho tá lá em cima afinando o pião Eu já vou lá mostrar para vocês, rapaziada, olha Vou mostrar a coroa aqui, uma coroa usada Que é da minha ex-moto Uma das ex-motos minha A coroa de alumínio, ó No passe 420 E olha que agora ficou bonito o bagulho douradão, hein? Cê tá doido Olha, o pneu também já trocou, rapaziada Olha aqui o pneu, ó Então eu coloquei um pneu aqui 120 atrás Tirei o pneu 140, coloquei um 120 O pneu 140 tá ali, ó Olha o pneuzão que tirou aqui, ó Tirou esse pneuzão aqui, ó 140 Vamos lá ensinar o pneu aqui em torno do pinhão Estamos aqui com o Nego Bala E ele vai afinar o pinhão Pô, ali eu tinha um tudo ou nada A gente não sabe de que coroa que é essa moto Quer dizer, agora eu sei, mas ainda não revelei É de uma moto que eu já tive É a mesma coroa, mas não posso falar O pinhão, a gente não tem certeza de que moto que é ainda Mas não é de Titã Tinha uma corrente 420 Porque a coroa que eu tinha passa com a 120 Aí nós... A corrente dá certo, né? No caso, né? Mesmo tamanho O louco 126 elo Nem um elo a mais, nem um elo a menos Que cagada Era cagada, né? Pô Amor do céu Deu certinho lá, tá pronto Só falta ver agora Estou fazendo uma adaptação Para eu poder... Não é adaptação É adaptamento Dá um tradeiro Ah, você vai fazer um adaptamento aí? Ó Então... É... Eixo do câmbio de dois tempos Misericórdia Para calçar para não ficar... Será que é um pinhão de dois tempos então? Pode ser Não sei que pinhão que é Um pinhão 14 e a coroa que estava em 48 Coloquei uma coroa de 45 Três dentes menor E baixei o... O... O pneu de 140 para 120 Vai dar bom, né? Último vídeo Último top speed dela original O jeito que veio da Yamaha 165 speedometer 157 de painel dela E agora? Sabe que a gente ultrapassa os 170 por hora? Ah, certeza Sabe que o motor vai ter potência Para arrastar essa velocidade? Isso aí é a questão Né? Porque a gente está falando De um motor de 145 cilindrado, né mano? É isso mesmo É pouca cilindrada Para você ter uma ideia É mais... A 160 tem 163 É mais assim A questão da pista, né? Se a pista favorecer para... Vou na minha pista aqui A pista aqui Que nós temos aqui na esquina Mas não é ter uma pista ajeitada Para você dar um top speed da hora Nessa moto Tem, opa Se não conseguir cortar aqui Não vai a outro lugar Vai a outro lugar Mas eu vou falar para você Que não sei se vai cortar Mas vai dar um resultado bom Aqui nessa pistinha aqui Vai Que nós temos aqui mesmo No tronco O famoso troncão ali Mano, tem troncão aqui não É, aqui é curta, né? Na verdade, né? Mas vai dar bom, mano Então fechou Vai dar bom Vamos tornear o trem aqui Vou esperar se tornear o trem aqui Já vou montar aí Partiu Rodovia Cê tá doido E aí, nego bala Deu certo o trem? Deu certo Que não tem erro, mano Tem no torno Tem no ferramenta Mas se vira Só tem operário E se não tivesse o torno E a ferramenta A lixadeira ia servir Ia comer na arte Igual eu comi no último bololô É mesmo? No último não No penúltimo É, tem um bololô que não foi Que teve que fazer o pior lixadeira, né mano? Tem um 18 Nossa, rapaziada aí, ó Olha como ficou Vou usar o passe da 60 420, né? Era 428 Agora vai pra 420 E a coroa de alumínio De alumínio Ó, pneu É que eu não pesei Mais ou menos por cima ali Pneu, coroa ali, mano Vou falar pra você que saiu meio quilo, viu? Meio quilo Pra mais, mano Não, um quilo deve ter saído, mano De coroa Pião afinado Corrente E o pião Só o pneu deve ter saído um quilo, né? Uhum É A moto já é pesada 145 quilo Nós já tirou o retrovisor Tiramos o paralama traseiro E agora esse peso Acho que nós já conseguimos Já tirar uns 3 quilo dela, neguinho Aí é bom Estão baixando Dá aqui arrancar o escape, meu amigo Eu tirei essa porca aqui Porque essa porca aqui não existe, né? Não existe? Ela existe? Ela tá aí? Não, ela não existe Ela foi feita É mesmo? Ela foi furada e passada o macho Sei, ela guia bem Adivinhada onde que é essa porca aqui? Não tenho nem ideia, filho Eu dou um beijo no centro Nossa É do 4 milímetros de corrida Seis macho É nada Seis não, oito macho Eita, porra Era sete, agora virou seis Agora virou oito Vamos lá instalar então esse pião aqui E fazer o top speed Que é o que a galera quer ver Top speed da R15 Será que tem alguma Alguma R15? Original, né? No caso, tipo assim Original que eu falo motor Original Que dá uma velocidade legal mesmo na rua Porque no dinamômetro Se eu quiser colocar um pião 30 lá Vai dar 300 por hora Vai Não, tem que ser na rua mesmo Se tiver rapaziada Deixa o link na descrição do vídeo Que eu quero assistir Uma R15 No Brasil, tá? Não vai me mandar R15 Na Tailândia Que lá dá 300 por hora R15 no Brasil Que de Ó a velocidade boa A velocidade boa aí A minha Vocês viram o último vídeo 165 Speediometer 157 de painel O painel Eu não sei se o cara consegue fazer uma gambiarra e roubar Se o cara instalar algum aparelho ali, né? Porque dá pro cara roubar, né? Agora o speediometer não tem como roubar, neguinha Aquilo lá e aquilo lá É só baixar o aplicativo e ser feliz Que zelicórnio, o bicho é doido mesmo, né? Vamos lá então, botar agora o tempo Aí rapaziada Nossa, vai ficar bonito mesmo Tirou essa correntona preta Colocou essa dourada Olha isso Dormiu? Pinhãozinho? Vai ter que tirar ela não, né? Acho que não É porque tá ao mesmo tamanho a coroa Aí rapaziada, como que ficou Então a gente vai finalizar aqui Lembrando que a gente manteve o mesmo pião, tá? Ela anda com o pião 14 A gente só afinou ela por causa do passo e da corrente Que é um passo 420 Tá lá com a coroa de alumínio 45 dentes No passo 420 E vamos ver que bicho que vai dar Lembrando que o resto tá original Afinei o pneu, né? Então como eu afinei o pneu Ela também vai ficar um pouco mais curta Aí a gente já aproveitou e já alongou Agora vamos lá de novo com o painel Com o painel e com o celular e o speediometer na mão Vamos ver se o painel vai dar uma diferença Marcar a menos igual acontece com o 160 Ou não, né? Mas pra não ter erro a gente vai com o speediometer O speediometer não tem erro Ele vai funcionar igual em qualquer lugar Certo? Então vamos para a GoPro Rapaziada, então estamos aqui Já na rodovia Tomei uma chuva, mano A moto sujou tudo Mas O foco é o top speed com a coroa 43 Não, coroa 45 Coloquei aqui Três dentes menores Tirei a coroa 48 Coloquei 43 Corrente de passe fino O duro que tá em trânsito aqui Tem trânsito ali, mano Tá em obra e trânsito Não sei se a gente vai conseguir Dar uma puxada aqui Se a gente não conseguir puxar aqui A gente puxa na próxima baixada ali Que é lógico A moto é 150 cilindrada Ela vai cortar só de baixada Já instalei também Uma sonda wideband aqui, ó Como vocês estão vendo aqui, ó Vamos lá, vai ter marca esse trem Vou esperar ali limpar o trânsito Mas tá difícil, rapaziada Ele estalha o negócio Tá difícil o trânsito limpar, galera Mas tá na reserva ainda Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, rapaziada É, galera O bagulho É brabo Ô, batia da nada De se ver, rapaziada Cortou a 167 E é isso aí E é isso aí Vamos ter que meter a relação Não tem jeito, galera Vai ter que meter a relação No trem, doido Fazer top speed Parte 3 Não acredito nisso A moto limitou, doido Limitou, galera 167 Se o painel travasse Eu colocaria o speedometer Mas como o painel não travou Não tem a necessidade De eu colocar o speedometer Tá? Então é isso aí Vamos voltar pra loja E lá a gente encerra o vídeo Tá, rapaziada A moto já cortou com a relação Vamos precisar colocar mais relação Papai Você tá doido? Acabei de ir lá na rodovia E aí? Com a coroinha 3 dentes menor Rapaz Será que eu tenho que falar pra você? É? Essa moto não tem limite, mano Ficou bom mesmo Mano, cortou 167 Mãe, vai pro peãozinho que eu tô ali? Você quer dizer esse daqui? Ah, você fala isso, caralho Aí sim Já tornei Você vai falar o número ou não? Ah, pode falar 15 ali 14, 15 É? Já tava cumprando desde o rapaziada Se cortasse ali, ó E cortou com a coroinha, ó Olha a cor aqui Que eu tomei chuva, tá, rapaziada? Não repara na cor aqui, não? É que eu tomei uma chuvinha aqui Mas beleza Corrente fina Com a coroa de alumínio 45 dentes Ela cortou Brincando, suave Então vamos colocar agora Se for muito aí vai ter que ver O que nós vamos fazer Porque às vezes vai ficar muito louco também Vamos colocar aí Próximo vídeo Top Speed de P115 Será que essa moto não vai ter fim? Não vai ter um limite pra ela? Agora nós vamos achar, né? Rapaz Um motor de 150 cilindrada Rapaz, ela trabalha pra 160 a área Tá sendo a transmissão, hein? Meu Deus do céu Tá pedindo relação Então vamos ver Então é isso aí, rapaziada Próximo vídeo P115 E se tudo der certo, mano A gente vai fazer um bagulho oco nela aqui Vamos fazer? Vou fazer um adaptamento aqui Hum Próximo vídeo vai... Falar pra você Já não vai ser mais originalzinho, não Vai ter barulhenta Então marcha Eu gosto assim Então é isso aí, rapaziada Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau